Defendemos a Constituição e a lei e, nos marcos da Constituição e da lei, ninguém pode pretender que haja uma intervenção militar. Não existe intervenção militar constitucional. Isso não está na Constituição definitivamente. E aqueles que inventaram, no lugar da intervenção militar, a intervenção federal, este é um absurdo jurídico maior ainda, porque a intervenção federal está no artigo 34 da Constituição da República. E lá está dito que intervenção federal só cabe da União nos Estados, segundo os incisos que lá estão no artigo 34. Portanto, não é possível uma intervenção federal sobre o TSE, porque já é um órgão federal integrante do Poder Judiciário da União. Então, esses que estão com cartazes pedindo intervenção federal, pelo amor de nosso senhor Jesus Cristo, entendam que isso não existe constitucionalmente. Portanto, estão pedindo um golpe. E nós não podemos conviver com o golpe. O princípio é eleições diretas, secretas, universais e periódicas. Está na Constituição. Nós perdemos em 2018. Esperamos. Vencemos em 2022. O pedido que a gente faz é, esperem em 2026. Aí vocês disputam a eleição. Se vencerem, nós vamos saber esperar mais quatro anos. Isso se chama democracia. Obrigado. Obrigado.